Recentemente trouxe um vídeo das sequências mais decepcionantes que já tiveram no mundo dos jogos. Mas agora, quais foram as melhores sequências? Aquela que ninguém esperava nada, mas que entregaram tudo. Oi, meu nome é Lucas e o primeiro jogo que eu vou falar aqui é Destiny 2. O primeiro jogo da série foi realmente muito elogiado porque ele era um bom jogo. Não era, oh, nossa, que jogo incrível. Era um bom jogo. Então a band desenvolvedora de Destiny assumiu publicamente que a ideia era de que Destiny durasse uma década, 10 anos, pelo menos. Muitos gostaram, de fato, dessa programação longa, o que mostrava que a empresa de fato ia investir no jogo. Mas apenas 3 anos depois do lançamento do Destiny 1, a band resolveu lançar o Destiny 2. Uma sequência que ninguém pediu, já que todos pensavam que o primeiro jogo fosse durar 10 anos. Porém, quando o Destiny 2 foi lançado, surpreendeu a muitos, já que o jogo melhorou os pontos fracos que tinha no primeiro. Pontos duvidosos também. Até os dias de hoje, Destiny 2 se mantém como um dos jogos mais jogados no mundo. E você já pensou em jogar Destiny 2? Ele tá de graça, hein? Não perca a sua oportunidade. E não se esquece de me seguir.